Opa, coragem! Eu venho toda hora esse dia tomar uma fresca, hoje o tempo tá fresco... Tá fresquinho... Ô Zé, eu nem te conto! Não me diga, Maria! Tu sabe, Bruno, né? É uma pessoa boa! Do coração bom! Gente boa! Oxe, um anjo! Um amor de pessoa! Tava descendo pro hospital todo ensanguentado! Todo ensanguentado, Maria? Ele e Madalena! E tu sabe por que foi, Maria? Diz sério que foi ele roubando o carro do povo, disse que foi caminhando, não sei o que, eu vi dizer, né? Aí tomou umas pancadas, levou umas duas pedras na cara, mas pra ele tu sabe que tudo é pouco, né? Essas motos que tá sumindo, né, Maria? E o caminhão que foi furtado ali embaixo, tu sabe que foi ele, né? Que ia passar até no jornal, tu ouvi dizer. Ih, Maria, mas ali é Madalena, será que tá com ele ali? E não é ela, o que é? Como ela vem, não sei lá como ela vem, ó. Tu repara, viu, que você tem tudo a ela. Tu vai falar na cara dela? Eu vou dizer a ela. Tu fala pra ela com o filho dela, tá desse jeito. Eu vou dizer a ela que ela tá pensando porque ela tá da igreja, que o filho dela tá da mesma coisa. Tu vai ver se eu não vou falar a ela, viu? É, vem ela, tu espia. E, Madalena, tá indo pra onde? Quem foi que teve com esse menino? Foi o que, Bruno? O que que teve com ele? Foi o que, senhor? Ô, meu Deus, você acidentou. Foi ele, eu ouvi dizer mesmo que tava descendo. Ele tá indo pro hospital, todo machucado. Todo machucado, todo machucado. O bichinho é tão trabalhador, tá nem podendo trabalhar. O bichinho é muito boa. Esse mundo pega carrega desde cedo, ele ajuda, ele lava uma roupa de ganho. Até a voz. Ele limpa o quintal. Ele faz tudo esse menino. Ô, meu Deus, ele comprou o medicamento todo? Porque se não tiver o dinheiro do medicamento, eu junto com o Zé, eu vou lá. Aí, eu vou lá. Aí, eu vou lá. E outra coisa, precisar de exame, qualquer coisa, pode bater lá na porta, que tu sabe que meu menino é assim, que esse povo de hospital, essas coisas, a gente ajeita tudo isso de exame. Tá bom, eu vou levar, porque ele não pode ficar muito no sono. Vai, e dá ele um chá de cidreira que é bom. Viu? Tá bom, Maria. Tchau, Zé. Tchau. Tu viu como ela ficou? Olha aqui. Mentirosa, acoteando. Porque ela foi à igreja pensando que esse bandido, que ele é um projetinho de bandido. Esse dia ele foi lá na minha casa, até meus caqueiros que estavam na porta, ele bateu o veneno, ele roubou, levou os laços. Outras coisas, aquelas mortos que estavam sumindo, tudo foi ele. Os quintais das vizinhas, não fica mais um pé de galinha, um pé de aru, ele é que ele rouba tudo. Aquele não rouba galinha desde pequeno, Maria. Tu lembra? Eu não falei ela aqui, porque ela tem problema de pressão pra qualquer coisa, ela não caia. Aí, duro dizer que foi eu. Tu sabe que eu também sou véu, eu me respeito. Pois é, Maria. Agora, tem precisão disso, uma mulher dessa na igreja, rapaz. Na igreja mentindo, acoteando desse jeito. A Maria, se não estivesse na igreja, Maria. Isso, onça, dizendo que comprou remédio, que remédio que ela comprou, que remédio que ela não tem dinheiro nenhum. Depois disso, que a gente falar na vida dos outros, Deus que me perdoe. Mas se eu falei alguma coisa daqui que foi mentira, eu quero que Deus tire minha voz. O que foi? Eu vou pra casa, porque eu acho que eu deixei minha panela no fogo. Tá bom, Maria. Mas amanhã tu não se fecha, não. Amanhã eu tô no mesmo horário. Eu vou cedo. Tchau. Tchau. Tchau.